Metalúrgica Hispano. Há mais de 62 anos produzindo estruturas metálicas para o país avançar. Parque industrial amplo e tecnologia de ponta. Rapidez e baixo custo com obras no Brasil e exterior. Soluções adequadas para empresas públicas e privadas. Pensou em estruturas metálicas? Procure a Metalúrgica Hispano. Metalúrgica Hispano. Tradição, qualidade e pontualidade. 85-3836-1744.